Seguimos na cobertura do 39º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, aqui direto de Fortaleza, Ceará, no Centro de Eventos do Ceará. Eu recebo agora, nesse momento, a doutora Luísa Bisol. Doutora Luísa, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Lucas, pelo convite. É uma honra ter participado, ajudado a ABP a organizar este 39º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que estamos recebendo aqui em Fortaleza. Doutora Luísa, já que a senhora participou dessa organização, me conta um pouquinho qual que é o diferencial, como tem sido o Congresso desse ano? Lucas, na verdade, este é o primeiro pós-pandemia. Então, é o primeiro grande congresso presencial da psiquiatria após a pandemia. Nós estamos reunindo quase 5 mil pessoas aqui, num espaço amplo, com vários convidados nacionais e internacionais. Então, várias aulas extremamente importantes que nós assistimos. Nós assistimos ontem, por exemplo, uma de neuromodulação, que estava excelente. E assuntos atuais, informações novas que agregam para os colegas. Isso tem sido muito importante. Doutora, gostaria de saber um pouquinho sobre o conteúdo científico desse Congresso. A senhora indicaria, faz alguma recomendação para o congressista que está aqui presente, algo que hoje ou amanhã ele não pode perder? Eu indico que, eu acho que a gente vale a pena sempre passar pela sessão de pôsteres e ver também o que os nossos estudantes estão produzindo e colegas. E as mesas redondas, na verdade, são propostas sempre pelos associados da BP. Então, a gente tem professores titulares de várias universidades. E no sábado, a gente vai ter uma atividade especial, que vai ser o curso de prevenção de suicídio, que será gratuito para todos os inscritos no CBP. Perfeito, doutora Luísa. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Um bom congresso para a senhora. Obrigada, Lucas. Seguimos na cobertura do 39º Congresso Brasileiro de Psiquiatria.